Essa foi uma ação conjunta entre policiais militares do 25º Batalhão, do 7º Batalhão e também das policiais civis da 7ª Subdivisão. Iniciou-se com uma tentativa de roubo a uma propriedade rural localizada entre os municípios de Maria Helena e Nova Olímpia, onde os indivíduos teriam o objetivo de roubar gado da propriedade. Mas durante a realização deste roubo, um roubo que demanda uma logística considerável, tendo em vista a necessidade de caminhão para o transporte do gado, parte desses indivíduos, parte dessa quadrilha, foi abordada por policiais da Rotam do 7º Batalhão. Em virtude disso, as informações foram passadas para os policiais da região e houve então essa interação entre os policiais de Umarama e também da Polícia Civil da 7ª Subdivisão. Foram identificados aí os suspeitos, boa parte dos suspeitos terem participado deste roubo. Alguns dos objetos acabaram sendo recuperados e quatro pessoas foram presas, quatro adultos e também um adolescente de 16 anos acabou também sendo encaminhado para a delegacia, tendo em vista a sua participação também neste roubo. Então, uma tentativa frustrada aí dele? Foram levados alguns objetos, mas na residência de alguns dos suspeitos foram também localizados objetos que foram levados ali da propriedade. Porém, o gado, que era o objetivo, a lei dos indivíduos estarem levando, eles não conseguiram concluir.